Fala aí pessoal beleza outra para vocês mais um vídeo de picape e hoje eu já queria mandar um Feliz Ano Novo para todo mundo que esse ano seja um ano repleto de coisas boas para você que seu 2022 seja pensado com coisas boas e você consiga conquistar tudo o que você quer em sua vida então tamo junto Bom o Jada acabou deixando uma notícia para nós ontem e bora Thalina Feliz Ano Novo a todos brigadão Jada tamo junto No novo ano tentarei chegar a um novo formato de apresentação das informações ou seja ou ele vai mandar as informações do jogo as notícias por outro lugar ou ele vai mandar pelo YouTube pelo Instagram não sei Altere a frequência dos comunicados e a imprensa e seu conteúdo então ele fala que nessa última parte aqui que a gente vai ter que alterar a frequência dos comunicados que no caso As novidades do jogo tá em nossos canais eu acho que é assim que se pode falar então é para alterar a gente tem que trazer acho que mais vídeos frequentes do jogo das novidades do jogo tá então é isso tá Mas essa foi as novidades que o Jada passou para nós ontem tá espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa o like aí para me ajudar a metinha de 50 likes aí tá e é isso até o próximo vídeo tá e que seu 2022 seja um ano repleto de coisas boas beleza mas então é isso até o próximo vídeo falou fui tchau